Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esse daí é um corte da live que fizemos na semana passada. Então aproveitem e bora assistir aí o canal PeeWee para ver sobre Star Wars, a parte 4, beleza? Bora assistir aí e o rei te vai nadar com o tubarão e é isso aí. Todo mundo já sabe disso. Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Olá, pessoas. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Quinta-feira é dia de saga aqui no PeeWee e hoje está na hora de finalizar a saga Star Wars, a saga mais querida das galáxias. Por ti. Se você não assistiu as partes anteriores, vai na descrição do vídeo ou clica aqui no cartãozinho. Mas se você acompanhou tudo bem bonitinho, então deixa o seu like aqui, bate nele com toda a força. Com a faixa assim, ó. Exatamente. Não, assim não, porque daí não vai clicar. Pega o mouse e clica ali com força, entendeu? Para garantir que vai entrar. Com força. E bora encerrar a saga Star Wars aqui no canal PeeWee. Ah, é o último mesmo, realmente. Se você fala para todo mundo que é fã de Star Wars, eu vou te falar, você não é não. Para ser fã de Star Wars, você tem que ter esses bonecos da Toys for Fun. Nossa, que sacada genial, cara. O miserável é um gênio. E na Toys for Fun você encontra a maior variedade de colecionáveis de Star Wars do Brasil, quiçá da galáxia. Tem desde modelos mais realistas como esse Darth Vader maravilhoso, até os nossos queridos e amados Funkos. Os Funkosinhos. Todo mundo quer ter mil Funkos na estante. A Toys for Fun tem mil Funkos para vender. E sabe por quê, velho? Porque ela é a distribuidora oficial da Funko no Brasil. Isso garante que ela tem os melhores modelos, os melhores preços, lançamentos. Cara, tá tudo lá. Cara, tem Funko de todos os filmes. Inclusive de filmes que ainda não lançaram. Tem filme que vai lançar em 2023 e já tá o Funko na Toys for Fun. Eu quero prova. Eu quero prova. Acesso o link da descrição. He he, boy. E quer mais? Esse filme aí que eles falaram de 2023 é o que a gente já viu também, não foi? Ou a gente chegou a ver na Twitch, eu não sei. Eu não lembro agora se é o último que a gente assistiu na Twitch. Foi qual? Foi o Rogue One? Eu nem lembro agora qual que foi, cara. Que esse vídeo aqui deles é de quando? Eles falam, ah, que ainda vai sair em 2023. A gente já tá em 2023. Ou ainda vai sair algum filme que eu não sei. Olha, esse daqui foi de... Esse aqui foi de... Três anos atrás. Caraca, três anos atrás do vídeo que eu tô vendo aqui. Pô, se a gente tava falando isso aí, né? Vamos lá. Mais motivos ainda pra comprar lá? Cara, 12 vezes sem juros. Frete grátis pra todo o Brasil nas compras acima de 300 reais. O cupom de desconto T4FPWEEK. A gente já tinha 10% de desconto na loja inteira. Então corre aqui no link que tá na descrição e aproveita... Não, mas qual que é o filme que vai sair em 2023, desse ano agora, quando eu tô ligado? Eu sinceramente não sei. Qual que vai ser? Eu pensei até que já tinha acabado a franquia do Star Wars, pô. Caraca, muita coisa. Tá parecendo o Velozes e Furiosos, tipo. É porque, cara, Star Wars na Toys for Fun está uma maravilha. Nossa, que loucadinho. Após o Império Contra-Ataque, a gente não precisa falar pra vocês que todo mundo queria ver o próximo filme, né? Porque, cara, o mundo inteiro parou. Eu quero ver o próximo filme. E o George Lucas, cara, queria fazer um negócio bom. E daí ele falou assim, ó, meu, eu vou ficar só aqui, ó, escrevendo o roteiro e na produção. Eu vou deixar a direção pro outro pessoal. E daí ele cogitou até o, cara, o Steven Spielberg. Eles tinham feito junto os Indiana Jones e ele falava, meu, esse cara é perfeito pra dirigir a parada. Mas não deu. E quem também tava nesse páreo e acabou caindo fora foi o David Lynch e o David Cronenberg. E depois de cogitar esses três nomes, olha que curioso, o George Lucas acabou caindo no Richard Marquandt. Que era um cara, um novato, sem experiência nenhuma. O que obrigou ele a fazer muito dessa coisa de direção no filme, entendeu? Ele não conseguiu só largar na mão do cara e vazar. É o que? Você acha que cancelaram o que? Cancelaram o filme ou o usuário... Oh, mano, do cara. O usuário fracassado. Eles cancelaram o filme? É isso mesmo? É sério isso? Nossa, esse bot aí que tá aparecendo o NetBot, cara. O que ele tá falando aí, mano? Que merda é essa? Caraca, bicho. O que que é isso, mano? O que que ele tá fazendo aqui, mano? O bicho tá bugado, mano. Do nada. Começou a bugar os outros aqui também? E eu, hein? Vamos lá. Mas, provavelmente ele fez de propósito isso. Por quê? Porque o George Lucas tem cabeça de peão e não de patrão. Não, ele quer mandar, porra. O cara vai lá e bota a câmera assim. Ele fala, hum, essa câmera tá ruim, hein? Arruma aqui, parece tu aqui no PeeWee. Cara, eu acho que... Hoje não tá dando... Eu acho que sai um pouquinho aqui, hein? Pode ser? Pode ser. Faça questão. Ai, mano. Na moral, saudade desses dois. Lançado em 1983, com a direção do Richard Marquand, que é um cara bem qualquer coisa. E tio George Lucas e o Largo se casa no roteiro, Star Wars, Episódio 6, O Retorno do Jedi. Incrido demais. Me dá uma dorzinha. Muito bem. Começa com os amigos do Han, velho, indo salvar ele lá no templo do Jabba. Lembra disso? Ele foi sequestrado, agora o pessoal tem que resgatá-lo. E essa tentativa de resgate é muito boa, porque primeiro vão o R2-D2 e o C-3PO tentar negociar o resgate dele. Mas aí eles são capturados. Aí depois vai a Leia e vai o Chewbacca se passarem por mercenários e prisioneiros. Mas aí eles são capturados. Logo na sequência vai o Luke, que agora virou um Jedi fodão, ele é bonzão e tal. Ele vai lá tentar negociar e é capturado. Meu Deus, gente. Por que todo mundo tem que ser capturado? Esse plano, cara, é um dos planos mais ridículos que eu já vi na minha vida. Ele não faz o menor sentido. E o que vale a pena falar é que depois de tanta enrolação, eles vão parar lá no meio do deserto, onde tem um Sarlacc, um bicho que vai comer todo mundo. Só que, cara, o Luke é um Jedi. E o Jedi dá a volta por cima e consegue vencer. Ele pega o Sábio de Luz, corta um monte de gente e nesse momento morre o Boba Fett. O personagem que a gente olhava e falava, nossa, como esse personagem é foda, ele vai ser incrível. Ele morre com uma paulada nas costas. E eu quero dizer aqui, tá, que cara, eu detesto isso. Não, eu também, quando eu vi esse personagem, eu também achava que ele ia ser alguma coisa importante, porque ele tinha um diferencial até no traje, no vestimento dele. Eu também pensava a mesma coisa. E aí, ver ele morrendo desse jeito merda, fica parecendo até o Neji na guerra lá do, do, do... Contra o Madara lá, tá ligado? Que ele tomou... Foi contra o Madara? Eu não lembro agora que ele morreu contra... Foi contra o Madara? Que ele tava lutando contra... Ele lutou contra quem agora? Eu não lembro. Eu não gosto, eu detesto, entendeu? Eu odeio você. Eu não detesto. Eu me perdi aqui, o que ele falou. Ele morre com uma paulada nas costas. E eu quero dizer aqui, tá, que cara, eu detesto o início desse filme. Não é que eu não goste, eu detesto, entendeu? Eu odeio você. Eu não detesto. Eu gosto de você. Depois de resgatar o Han Solo e a galera fugir de lá, o Luke vai até dar a gobar pra meio que completar o treinamento dele. Chegando lá, o Yoda tá mal das pernas, tá muito veinho, e acaba morrendo. E cara, é triste a gente ver o personagem morrer, porque ele não é um personagem maravilhoso, mas ele tem que morrer, porque é assim que a jornada dele funciona, entendeu? Só que aparece um velho amigo lá do Luke, o Obi-Wan, velho. Como fantasma, troca uma ideia com ele e fala, mano, tu tem que enfrentar o Darth Vader. Esqueci o nome dele. Assim que tu vai completar a jornada, tu tem que matar o teu pai, cara. Galera, vou ser sincero pra vocês, eu já esqueci tudo. O que que é? O que que foi? Não tem chave aqui, gente. Eu tô da hora... Ai, caraca. Tá difícil hoje, hein? Hoje tá difícil. E ele fala uma coisa que é muito mais importante do que isso, que é, a Leia é sua irmã. Putz. Só um detalhe, essa cena eu acho maravilhosa, porque o Obi-Wan, velho, é um fantasma. E ele senta. Qual é o problema do fantasma sentar, cara? Fantasma, velho! Fantasma, o problema dessa cena é o cara falar que a Leia é irmã do Luke. Por quê? Porque qual é a primeira coisa que todas as pessoas, todas, milhões de pessoas assistiram a esse filme. Qual foi a primeira coisa que passou pela cabeça de cada uma delas? Incesto. Por quê? Porque nos filmes anteriores, o Luke beijou a Leia. Mas o George Lucas fez aquele primeiro roteiro sem saber que eles iam ser irmãos. Então, cadê esse beijão aqui? Só serve pra gente lembrar disso. Exatamente o que eu ia falar. Caraca, os dois eram irmãos e o tempo todo ela foi lá e lascou um beijo, meu irmão. De língua, na garganta do cara. Tá ligado? Enxesto. Isso aqui é um recado pra todo mundo que é fã de Star Wars e fala... Nossa, o George Lucas tinha tudo na cabeça. Não, ele não tinha. Vem fodendo! Ele não tinha porque ele não teria feito ele se beijando se essa aqui eles soubessem antes. Luke e Leia apostaram em uma corrida. Em que lugar eles chegaram? Não sei. Em sexto. Hum... Ai, caraca... Não acredito que eu ri disso, mano. Eu ri disso. Não, não, não. Não tô ficando velho. Eu tô ficando velho. Não é possível. Eu ri disso. Tá de sacanagem, mano. Não, mas foi boa. Foi boa. Não, foi boa. Deus, me queimou, por favor. Puta vida! Essa foi muito boa. Enquanto isso, os rebeldes descobrem que, olha só, o Império tá fazendo uma nova Estrela da Morte, que é muito maior que a anterior e que é mais poderosa. Então, todo mundo tá preocupado, fala, cara, tem que destruir essa parada. Só que agora o plano é diferente. Não é chegar lá na Estrela da Morte e destruir ela. Tem que chegar num planeta que é tipo... O planeta tem um gerador que faz um escudo em volta da Estrela da Morte. O pessoal tem que chegar nesse planeta, desativar o escudo pras naves poderem lá e destruir a Estrela da Morte. É exatamente o que eles fazem. Eles vão até Endor pra conseguir desativar esse escudo. E lá eles encontram os Ewoks, que são, cara, uns ossinhos carinhosos, que inicialmente eles tentam bater nos heróis, entendeu? Mas depois eles ficam amigos e são essenciais pra eles conseguirem desativar o escudo da Estrela da Morte. Eles conseguem graças aos Ewoks. Fã sério? Vai um comentário aqui, velho. Eu sou muito fã de Star Wars. Eu vejo uns comentários na saga falando, nossa, eles só falam mal. Cara, eu não quero só falar mal, eu quero falar bem, porque eu amo Star Wars. Entendeu que eu amo Star Wars? Agora eu entendi! Só que, velho, tem coisa que não dá. Jar Jar Binks, não dá. O Padme e a Anakin rolando na grama, não dá. Dá é o caramba, Xará! E o Walk também não dá, velho. Sério, os bichos são desse tamanho, cara. Eles não oferecem risco pra ninguém. E aqui eles são super participativos na batalha, que vai acontecer depois. Eles são meio que uma ameaça, porque eles prendem os heróis. E a gente fala assim, cara, Luke, corta esses caras no meio, velho. Tu pode! Faltou um pouco da... Aquela sandália de pantufa pra esses bichos aí, pra poder bater nos outros. Tão fofo que eles são, mano. Na moral. Quer dizer, às vezes é verdade. Mata todo amor! E é muito, mas é... Mais uma vez, é muito bobo, entendeu? Porque eles caem naquela armadilha. Aí eles cortam a armadilha. Eles vão com os ursinhos. Cara, sério. Ai, é muito infantil, velho. Não dá. Pula isso aí. Não, realmente é infantil. Mas como eu sou fã, eu não vou só ficar aqui criticando as coisas, não, velho. Porque tem coisa boa aqui também. A gente vê, pela primeira vez, o Imperador em carne e osso. Ele chega conversando com o Darth Vader e tal. E essa parte do Império, eu acho maravilhoso. Aqui a estética tá mais bonita das cenas. Tá mesmo. O Império parece mais poderoso ainda. Eu acho isso muito foda, cara. Eu gosto demais disso aqui. E o Luke, que agora tá um personagem também muito mais imponente, né? Ele é um personagem que evoluiu, assim, a gente fica claro na evolução dele. Aqui ele vai chegar, ele conversa com a Leia. Ele fala, ó, somos irmãos, já nos beijamos. E eu vou me entregar pro Império. Porque ele acredita que lá dentro do Darth Vader, lá dentro, exista o pai dele ainda. Ele consegue resgatar a bondade que ainda sobra nele. Ele acha que ele consegue. Exatamente. Ele se entrega ao Império e vai ao encontro do Darth Vader. E aí ele larga todo aquele papinho. Pô, vamos ser amigo, vamos ser pai e filho, vamos jogar um Futibas no fim de semana. Mas o Darth Vader ignora e leva ele pro Imperador. E cara, o Imperador é um personagem muito bom. Porque ele começa a conversar com o Luke, começa a tentar convencer ele a vir pro lado negro. Ele começa a falar, olha cara, esses rebeldes, seus amigos, eu vou destruir todos eles. Que isso aqui que eu fiz aqui é uma armadilha. Eu sei que eles tão vindo e eu vou acabar com todos eles. Só que o Luke não se entrega. Então ele continua ali conversando com o Darth Vader. Eles até tem uma breve batalha. E o Darth Vader fala uma parada que daí deixa o Luke ensandecido. Que ele fala, ah, se tu não vem pro lado negro, talvez a tua irmã venha. E daí, cara, nesse momento, ele fica com muita raiva. Começa a tocar a trilha sonora do John Williams, que a gente não falou em nenhum momento dessa saga. Toca mais alto. Cara, o meu coração, que coisa maravilhosa. Essa parte do Império realmente é legal. Preciso reconhecer, o Império é massa aqui, o personagem é legal e tal. Mas eu também preciso falar que enquanto tava acontecendo isso, lá em Endor tem Ewok batendo em Stormtrooper. Tá rolando aquela batalha assim, perna em cabeça dos ursinhos carinhosos jogando pedra. Os Stormtroopers errando todos os tiros e caindo. Caramba, é uma bosta isso aí. Nesse momento, a gente vê que o Obi-Wan é um mentiroso do caramba. Ele primeiro mente sobre o pai do Luke. E ele também fala lá no primeiro filme, lá no New Hope, ele comenta assim. Só os Stormtroopers seriam tão precisos assim. Só que os caras não acertam um tiro, velho. Muito ruim, mano. Mas o filme resume assim. Mostra um pouquinho das cenas de Ewok chata, mostra a coisa boa. E daí a gente volta lá pro Imperador Darth Vader e Luke, velho. Eles começam num diálogo muito bom. O Luke tá quase pendendo pro lado negro, cara. Só que quando ele vê o pai dele ali, com a mão cortada, no chão. Ele se coloca no lugar e ele percebe. Não, eu não vou atender pro lado negro. Eu vou continuar no lado bom da força. Desliga o sábado de luz e vai salvar. Só que o Imperador não vai permitir isso acontecer. Então ele começa a tocar uns raios nele. E daí, cara, o Luke fica no chão pra morrer. O Darth Vader levanta. Vê o filho dele. E aquela fagura de bondade que o pai dele tinha no coração ainda. De fato ele tinha. Então ele pega o Imperador e fala Vem aqui, seu pila da puta. E pega e joga ele no buraco e mata esse monstro desgraçado. Filho da mãe. Morra. Cara, foi intenso pra ti, hein? Foi. Essa cena é muito intensa pra mim. Porque pra mim Star Wars é uma parada importante. Pra ti não é. Mas então esse dilema de pai, filho, a bondade, a maldade. Isso eu acho muito foda. Eu acho uma lição de moral. Não, mas essa cena é legal. E o legal também é que depois que o Darth Vader mata o Imperador, aí ele faz o último pedido dele pro Luke, né? Que é pra ele tirar a máscara. E aí pela primeira vez, depois de toda essa jornada desses seis filmes, que o pai olha pro filho de fato, assim, cara a cara, sabe? Eu acho legal essa cena. E logo depois ele acaba morrendo, né? Porque ele não consegue sobreviver sem a máscara. E depois de tudo isso, o pessoal que tava em Endor, com a ajuda dos ursinhos carinhosos, consegue desativar o escudo. E aí o Lando, que estava na Millennium Falcon, passeando pelo céu, consegue, junto com a Aliança Rebelde, destruir essa nova Estrela da Morte. E esse filme termina de uma maneira muito linda, porque o pessoal taca fogo no corpo do Darth Vader, junto com os Ewoks, e todo mundo termina dançando em volta do cadáver. Eu acho de uma beleza isso. Cara, tu não percebe as nuances das coisas. O corpo do Darth Vader não tá lá junto com os Ewoks, tá lá longe, entendeu? A cena em hora do Darth Vader queimando é só o Luke e Darth Vader, tá bom? Só que termina meio novela, né? Porque eles tocam musiquinha. Ah, não, termina todo mundo dançando. Parece jogo de Super Nintendo, quando tu virava e terminava a musiquinha. Exatamente. Só que a gente vê, cara, o fantasma do Obi-Wan e do Yoda. E daí quando a gente acha que só tem esses dois, aparece o fantasma do Darth Vader também. E cara, lá no filme original aparecia o fantasma do Darth Vader velho, né? Porque é o ator que fez ele quando tava, entendeu? Era o Darth Vader velho. Mas aí o George Lucas quis mudar as coisas, reescreveu o passado e adicionou o Hayden Christensen lá. No lugar do coisa. Daí aparece ele lá. E fez toda a diferença essa mudança dele, né? Mudou o filme. É, eu acho que ele quis dizer que, tipo, é a última vez que ele ainda era bom, entendeu? A melhor parte desse final, pra mim, é quando começa a tocar samba. E daí começam todos os plantados, assim... This love has taken us off. Oh, shit. O Return of the Jedi foi um novo sucesso de bilheteria e agradou a crítica. E todo mundo fala que ele é muito bom, só que não é tão bom quanto Império Contra-Ataca. Mas, cara, eu continuo gostando do filme. É Star Wars, eu gosto de Star Wars sempre. Tirando Han Solo e o episódio 1 e o episódio 2. Mas, esse filme é divertido, tem cenas boas, como lá... Aquela parada do início lá é muito ruim do resgate. Mas as ceninhas lá de Endor, quando eles estão com a motoca, foi uma revolução que eles fizeram na parte de efeito especial. As naves aqui estão muito melhores. Aquelas batalhas lá no céu, elas evoluíram bastante, cara. É, isso é verdade. E aí todo mundo podia ouvir a trilha de Star Wars. A cada episódio melhorou. Que a gente falou muito pouco, mas que a trilha de Star Wars é muito foda, assim. Desde o primeiro filme, todos os filmes têm uma trilha muito boa, é impressionante. Uma coisa engraçada é que, assim, alguns filmes não são tão bons, mas, cara, a trilha sonora é essencial e maravilhosa em todos eles. É, é verdade. A trilha sonora, ela é muito boa em todos eles. Esse filme aqui, pra mim, eu não gosto dele. Eu odeio isso. Eu acho esse filme chatíssimo, eu acho ele bobo, infantil. Eu realmente não curto, tem que... Mas, cara, é realmente, os Ewoks atrapalham bastante a experiência. Porque, pra mim, os Ewoks são os Jar Jar Binks da trilha clássica, entendeu? Colocou ele lá e estragou um pouquinho. O canal PeeWee é o canal que mais dá prêmios no Brasil. E pra provar isso, cara, olha só esse sorteio que nós estamos fazendo. Tá rolando um sorteio lá no nosso Instagram. Arroba canal PeeWee, que dá pra você... 500 reais em livros da Darkside Books. Um bonequinho Funko, Kylo Ren, da Toys for Fun. E uma camiseta do canal PeeWee, PeeWee, PeeWee. Pra que isso? E, cara, é só correr lá no Instagram do canal PeeWee, arroba canal PeeWee, procurar nossa publicação de tem esses negocinhos aqui. Dá uma olhada em como faz pra participar. Segue todos, tem que seguir todos os requisitos. Pelo amor de Deus, deve estar participando. PeeWee, 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 abaca... Nossa, essa música me ofende. Quer você goste, quer não. Esse aqui foi o encerramento da saga clássica, velho. E daí a gente vai ver a continuação disso tudo só em 2015. Olha só, de 83 até 2015. Quantos anos você dá, Léo? Mais de 15. Acertou. Entre o Retorno de Jedi e um novo filme, se passou muito tempo e nesse período o George Lucas lançou a trilogia PeeWee, que você pode ver na primeira parte dessa saga. E ele vendeu os direitos de Star Wars em 2012 pra Disney por mais de 4 bilhões de dólares. E a Disney, quando pegou esse telógio na mão, ela já falou assim, ó, vai ter uma nova trilogia. E aí todo mundo ficou sandecido, entendeu? E a Disney, velho, não tava nem aí pra ninguém. Porque eles chegaram com o roteiro deles e fizeram o que eles queriam fazer. O George Lucas chegou e falou, tem ideia pra fazer uma trilogia? Pega essa ideia aqui, pega, pega. Daí a Disney pegou e falou assim, jogou no lixo. E continuou com a ideia deles, porque eles que mandam agora, entendeu? E o George Lucas ficou como? Chorando. Com cara de triste. Por que esse homem sempre tá com cara de choro? Lançaram em 2015 com direção do J.J. Armas, roteiro dele também, junto com o Lars Kassman, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, e passa 30 anos após O Retorno do Jedi. De lá pra cá, o Império foi desfeito e o pessoal que restou formou a Primeira Ordem, que é um regime ditatorial muito parecido com o Império, que tem um líder, o Supremo Líder Snoke, que é muito parecido com o Imperador Palpatine. É, muito mesmo. E também tem o tal de Karl Renk, que é um discípulo dele, muito parecido com o tal de Darth Vader. Esse filme aqui, ele tem muitas coisas que são muito parecidas com o Marlowe do Terra Zona. Você vai perceber que aqui no roteiro nós vamos continuar e você vai falar, hum, isso é bem parecido, hein? Coincidência? Acho que não! Não, assim, quando eu vi a primeira vez esse filme aí, no caso, ouvi falar desse filme pela primeira vez, melhor dizendo, eu achava que aquele cara realmente era o Darth Vader com uma máscara nova, tá ligado? Porque assim, na época quando eu ouvi a capa ou falando desse filme, eu ainda não tinha muita noção do que estava acontecendo. Assim, o personagem Darth Vader, mesmo não tendo assistido na época, eu já ouvi falar e cheguei a ver a animação no Cartoon Network. Por isso que eu sabia quem era Anakin Skywalker, sabia quem era o Darth Vader e tal. Mas os filmes em si eu nunca acompanhei. E aí quando eu vi esse filme saindo, a capa falando sobre ele, eu achei, pô, caraca, o Darth Vader agora tá maneiro, botou aquela máscara, aquela roupa ali, tá interessante e tal. Mas não, é só um adolescente que fica gritando à toa. Ai, que ódio! E esse povo inclusive tá todo atrás do Luke Skywalker, que simplesmente desapareceu, se escondeu num planeta inóspito, né? Exatamente. Tipo assim, me lembra o Obi-Wan Kenobi em Uma Nova Esperança, sabe? E só uma pessoa sabe onde é que tá esse Luke Skywalker, que é o piloto Paul Dameron, que é um piloto da resistência que é fodão. Ele sabe fazer tudo, ele é o cara que manja, ele tá num planeta chamado Jakku e lá não vai rir do nome. Eu tinha esquecido desse nome. Respeita o nome do planeta. Vudu é pra Jakku! Ele vai até a Jakku pra pegar esse dáb... Ai, caraca, mano! Eu vou explicar onde é que tá o Luke Skywalker, só que quando ele chega lá, velho, quem chega também? A primeira horda junto com o Kylo Ren, o Stormtrooper, ele chega arregaçando todo mundo e ele sai correndo e coloca esse dado no seu Android, o BB-8, que é tipo o R2-D2. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Em Uma Nova Esperança, a Leia coloca o pedido de socorro no R2-D2 e manda ele pro deserto. Aqui o Paul Dameron coloca a localização do Luke Skywalker dentro do Android dele, o BB-8, e o Android vai embora pro deserto? É, e nesse exato momento chega, né, o Darth Vader e os seus Stormtroopers lá no filme original. Aqui chega o Kylo Ren e o Stormtroopers e vão arregaçar todo mundo. Só que, cara, o Kylo Ren é foda. Porque eles dão um tiro e ele consegue segurar o tiro. Entendeu? Ele deixa o tiro estático. É poderosíssimo. E logo depois disso, o Kylo Ren chega pro Paul Dameron e fala onde é que tá os dados? E ele fala não, não sei, não sei de nada. Então ele pega o cara e bota ele lá numa nave e leva pra primeira ordem. Uma coisa que é importante a gente falar é que junto com esses Stormtroopers tava um tal de Finn, que é um modelo 2187 que é uma referência à cela da Leia lá da Uma Nova Esperança. É o nome desse Stormtrooper que, cara, ele não quer ser Stormtrooper. Ele não quer continuar matando as pessoas em nome da primeira ordem. Então ele quer se rebelar. Então ele foge desse regime dele e vai salvar o Paul Dameron. Chega o Paul Dameron e fala assim, ó, meu, vamos sair daqui. Corre, minha jada! E eles pegam, entram numa navezinha Tie Fighter e saem vazados. Só que o Império atrasa, tentando perseguir os caras. Eles dão um tiro e derrubam ele. Eles vão para onde? Em Jacu. E é lá em Jacu que o Finn olha, parece que o Paul Dameron morreu. Então ele sai dali porque ele tá sendo perseguido pela primeira ordem e ele se encontra justamente com o androidezinho BB-8 que agora está acompanhado da garota Rey, uma catadora de lixo. Que tem um dilema na vida dela porque ela não conhece os seus pais. Ela não sabe quem é o pai dela. Ela não sabe quem é a mãe dela. É o personagem que não conhece os pais biológicos dele. É, exatamente. E aí... Goku, mas quem, qual o personagem? Enfim. E ela, o Finn e o BB-8 estão todos sendo procurados pela primeira ordem, obviamente, e eles precisam vazar daquele planeta. E aí o que eles encontram no meio do deserto dando sopa à Millennium Falcon, cara. Cara, tu não vai saber o que é isso porque tu não é fã de Star Wars. Tu não vai conseguir sentir isso. Mas quando eu tava vendo essa primeira vez no cinema, eles tão correndo pra pegar uma nave e essa nave explode e daí ela fala assim vamos pra aquela sucata. E quando a câmera pega e vira e mostra que a sucata é a Millennium Falcon, a trilha do John Williams levanta, meu Deus do céu, velho. Até os pelos que eu não tenho se arrepiam. E depois que eles entram na nave, a primeira ordem já tá atrás. Quer destruir todo mundo, a Rey entra lá, começa a pilotar, virando o foco e se mostra uma piloto maravilhosa. Olha se não é meio parecido com outro filme aí, hein? Ela é muito boa, cara. Ela faz umas paradas que faz o Han Solo tremer na base. Ela consegue inverter a nave, atirar. Ela é incrível. E por falar em Han Solo, a nave é interceptada pelo Han Solo e pelo Chewbacca porque eles foram roubados. Por isso que eles não tão com a Millennium Falcon, entendeu? Essa nave não tá com eles já faz tempo. Eles interceptam e aí quando a Rey começa a explicar que ela tem a localização do Luke Skywalker e ela conhece o Han Solo porque ele virou uma lenda. Tanto ele quanto o Luke Skywalker já eram lendas na galáxia. E aí quando ele descobre essa parada do Luke, ele decide que vai ajudar. Vai ajudar a Rey a chegar até a Aliança Rebelde, entendeu? Porque daí ela vai passar o mapa e a galera vai fazer acontecer a magia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Nossa, que antigo, mano. Nesse filme, velho, a gente conhece... Nossa, quando eu vi esse comercial aí quando eu era pequeno, rapaz, dava aquela vontade no banheiro, leu um jornal. Vários personagens novos. E, cara, tem o Finn que eu não gosto muito porque eu acho ele muito bobão, sabe? Ele é boboquinha. Ele é muito atrapalhado. Ele é atrapalhado, ele fala umas coisas engraçadas e tal e às vezes ele parece um George Arbinks, tá ligado? Parece um retardado mental. Eu não gosto muito disso. Eu gosto da Rey. A Rey eu acho foda porque ela tem esse negócio dela não conhecer os pais dela que eles tiraram do Luke, mas pelo menos é bem construída. Ela é muito solitária, então quando ela se sente ela é meio infantil ainda. Ela bota aquele capacetinho, entendeu? Se sente como se fosse uma piloto rebelde e eu gosto demais dela, cara. Eu acho esse personagem bom. Eu também curto esse personagem. E eu gosto que... Esse filme aqui, ele tem muita coisa que realmente é muito igual a Uma Nova Esperança. Mas ele é uma versão atualizada que eu acho... Eu curto, sabe? Acho que tudo tá redondinho. E ele é redondinho. Ele pode não ser muito original, mas ele funciona bem, né? É, tá bom. E depois de várias atrapalhadas, eles param num planeta onde a Rey encontra o Sábio de Luz. O Sábio de Luz, sabe aquele original do Luke que ele tinha perdido lá em Império Contra-Ataca? Caiu? Ele aparece ali. Ninguém explica como, mas ele aparece. E ele meio que chama a Rey, entendeu? É como se a Rey, cara, fosse a portadora dessa arma agora. É, a gente começa a perceber aos poucos que ela tem, assim, uma afinidade muito grande com a força, né? E a gente fica pensando, com certeza, ela deve ser uma Skywalker também. Só que em nenhum momento do filme isso é explicado. Então a gente continua assistindo sem ter essa resposta. Enquanto isso, os rebeldes descobrem, velho, que, olha só, a Primeira Ordem está criando um tal de Starkiller, que é quase como se fosse uma Estrela da Morte, só que, olha só, maior ainda. Uuuh, aquela assustadoria. Adivinha como que eles... É um planeta. O que eles precisam fazer pra destruir essa Estrela da Morte? Desativar um escudo pras tropas poderem atacá-la. Uh, que inovador. Que original, hein? E nesse meio tempo, a gente descobre várias coisas importantes. A primeira é que o Paul Dermeron está vivíssimo da Silva, ele conseguiu escapar daquela nave e esqueceu o fim lá. Não quis levar ele junto. E outra coisa que é importante é que nesse planeta onde a Rey descobre o Sabe de Luz, cara, o Kylo chega lá e ele chega pra conversar com a menina, paralisa ela e acaba sequestrando. Leva ela lá pra aquela base que eles têm e ele tenta extrair as coisas na mente dela porque ele acha e ela tem informação... Não, olha só. Não, pera aí. Deixa eu dar um claus aqui de novo. Até que tá o Luke, entendeu? Olha só a cara de anjo, gente. Na hora que eu achei, eu pensei que quando o cara fosse tirar a máscara, eu pensei que ia aparecer aquele cara chedizão, tá ligado? Quadradão assim, aquele queijo do barabo, entendeu? Aquela barba da moral, pelo menos, com a cicatriz tipo dos crepes aqui, o cara todo bolado. Aí vai e aparece um moleque que toma todinho, tá ligado? Que fica gritando Ai, eu estou revoltado! Ai, bum! Aí quebra tudo, aí vai tomar no... Eu, irmão, o cara é um esquisito pra caraca, pô. Ah, bebê, sou leite, vai. Então ele faz uma força incrível, só que ela não entrega as coisas. E aí ele começa a perceber que a Rey, cara, é muito poderosa também. Ele tava achando que ele ia cantar de galo e a força é mais poderosa nela do que nele. Ele faz força, ele tenta tirar a força, mas era mais forte que ele. Ih, rapaz. E daí ela faz força e não consegue nem a força tirar dela. Ok, ok, ok. E outra coisa importante é que a gente descobre que o Kylo Ren, ele é filho do Han Solo com a Leia, cara. Ele é um Ben Solo. Filho desses dois que foi pro lado negro da força. Eu não sei por que que vê esse nome, né, que é Ben Sola. Eu falei Ben Solo, eu falei Ben Sola. Ben Sola. Não, nada a ver, irmão. E ele é fio pra caralho. Ai, caralho. Muito. Olha só a cara do capeta. Olha isso, olha só. Cara, ator desproporcionou. Não, assim, desculpa o ator. O cara, o cara, não, ele não é brabo, não é o mau ator do cara aí também. Mas, rapaz, olha só. Cara feia do caralho. Parece um dinossário. E quando ele grita, ai, eu tô nervoso, ai, eu vou quebrar tudo. Aí vai, pega a espada, quebra a nave toda, a nave que ele tem que e correr atrás dos outros, aí quebra tudo, passa a espada nos controles que ainda faz o negócio voar, não entendo porra nenhuma do negócio, vai entender, rapaz. Foi horrível, eu tô em choque aqui. Eita, nós. Ele é muito feio. Ele é muito. Na boa, se você comentar aqui embaixo, ai, não, o Atom Driver, ele é muito bonito. Desculpa, ele não é. Ele pode ser estiloso, ele pode ter um estilo diferenciado, mas esse louco é horrível. Muito. É, e orelha também. Mano, o pior que ele tem mesmo, eu tô zoando aqui, mas ele realmente, ele é igual aquele ator do Tim Wolf, não sei se vocês já viram aquele, uma série na Netflix, chamado Tim Wolf, que o ator também, ele tem, né, esse problema, até zui, mas eu peço desculpa, mas ele tem, eu acho que, não sei se é um problema, sei lá, que esse lado do rosto é assim, né, é liso, e esse outro lado aqui, ele é mais, tá vendo, ele é mais inchado assim, sei lá, mais desproporcional. O cara é feio. O cara é feio pra caralho. O ator lá do Tim Wolf, eu acho que é ainda mais bonito que esse cara aqui, tá ligado? Ai, que delícia. Vamos lá. Os rebeldes se juntam e vão dar essa Starkiller pra destruir a parada toda. Então vai lá, o Harrison Ford, que eu chamo de Harrison Ford, mas é lá no solo. Obrigado aí pelos dois reais, valeu. Faz collab com o Salvatore Reactive. Pô, se ele quiser, é só chegar junto, eu posso fazer aqui no meu canal. Se ele quiser fazer o collab comigo lá no canal dele também, de boaça, não tem problema pra mim, faça onde for, tá ligado? Ia ser maneiro, cara, a gente assistir algum vídeo, ou então conversar mesmo, dar nossas opiniões do que tá acontecendo nas paradas do bagulho do seguinte, tá ligado? E é isso. Bom, e só pra vocês saberem, eu já estou falando com ele a respeito dessa possibilidade com o Salvatore. Talvez a gente faça aí um collabzinho, uma live, sei lá, na sexta que vem, mas ainda estamos conversando sobre. Então só aguardem. Vamos lá. Junto com o Finn, junto com o Chewbacca, eles chegam lá, resgatam a Rey, cara, e nesse momento, a gente vê lá no meio de uma estação... Dá um beijo, vou te dar uma espadada aí no teu rabo, rapaz. Até aí que negócio, esse cara pedindo beijo pra homem, rapaz. Tu tá ficando tanto, rapaz. Enfim, salve aí. Beijo. Vamos lá. Um corredorzinho, a gente vê o Carlos Ren e o Han Solo, cara, que é salvar o filho dele. Porque o filho dele que tá lá, entendeu? Ele quer que ele volte pro lado bom. Então ele vai conversar com o filho dele, olha pra ele e fala, volta pra cá, filho. Volta pra cá, Ben, que é o nome dele, né? E o que o Ben faz? Ah! Do nada, mano. E daí ele dá uma espadada e mata o pai, cara. Cara, essa cena aí é de cortar o... Me deixa puto, cara. Mataram o Han Solo, velho! O herói da porra toda, o personagem que eu mais gosto do Star Wars, velho. E eu tenho uma raiva, eu quero falar uma coisa aqui, um desabafo pessoal. Tinha uma empresa que eu trabalhava em Merton Gonçalves chamado Batuca. Eu faço questão de falar o nome da empresa porque o cara que trabalhava lá, e isso eu não faço questão de falar o nome porque eu gostaria de matar ele, ele pegou e me mandou um gif do Han Solo morrendo antes de eu assistir o filme. Eu assisti tipo quinta de noite, ele mandou quinta de tarde. Então eu sabia que ele ia morrer. Putz, filha da mãe, desgraça. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. É muita maldade. Não foi só tu que ficou puto, não. O Chewbacca também ficou puto com a morte do Han Solo, começou a dar tiro pra todo lado. Acertou ele. Acertou o Kylo Ren, daí logo depois isso vira uma grande batalha entre o Kylo Ren, o Finn e a Rey. E essa batalha é linda, cara, porque eu gosto de que me empolgar, cara. Eles estão na neve, eles já estão fora daquela base e aí tá escuro e a iluminação dos sabres reflete neles e a coreografia é boa, cara. Essa batalha é muito legal. A coreografia é legal desse filme, sim. Cara, não é. A Rey fica tentando espetar o tempo inteiro. Tá, pô. O cara é mais experiente, né, mano? Os dois parecem que não sabem o que estão fazendo. O Kylo Ren só dá uns mata-burra, assim, que ele pega e joga porque ele peça um porrê. A espada dele não faz sentido nenhum, né? É um perigo perder uns dedos naquele lado. Realmente. E o cara, antes da Rey pegar o sabre de luz, a gente acha que vai ser o fim porque ele pega, vai pra batalha, leva um pau, morre, fica no chão jogado e daí a Rey, cara, puxa o sabre de luz e aí a gente vê que ela é a escuridora da força. Ela que vai ser a nova Jedi. Ela só não mata o Kylo Ren porque os rebeldes conseguem destruir aquela base e ela começa a entrar em colapso e aí os caras são separados. Ela não consegue finalizar aquela batalha, mas senão ela ia matar o cara. Mano, tem um guerreiro. E isso é uma coisa que deixa muito foi irritado porque eles falam assim, cara, essa personagem ela nunca tinha segurado que você não sabe na vida e ela já dá pau num cara que tornou porã. Sai, 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 vaza, sai, 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 se for pra ficar fazendo bagunça é melhor sair. Ai, caraca, ele aprendeu a abrir a porta do quarto por fora e já era. É um pouquinho tosca. No início do filme mostra ela treinando com o bastão, não mostra alguma coisa assim? Ela mostra ela se defendendo de um sucateiro. Mas podia ser um sucateiro muito habilidoso? Diz que não. Isso não incomoda. Eu acho ok, tudo bem. Isso foi babaca também aí, por favor. No fim das contas, Karlo Ren escapa, a Rey se reúne com os rebeldes e agora com o mapa do Luke Skywalker completo, porque eles uniram o mapa que estava no BB-8 com o mapa do R2-D2. Ela vai até Luke Skywalker lá na Ilha da Magia, capão da canoa. Isso a gente vai ver no que que vira no próximo filme. Nossa, o teu desrespeito com Star Wars às vezes extrapola o limite. Eu espero muito que o dia que a gente vai fazer a saga de Senhor dos Anéis aconteça. Porque daí tu tá fudido. Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada. Eu vou falar bem desse filme agora. Eu vou falar bem desse filme agora. Porque esse filme aqui, ele fez muito, mas muito dinheiro. Caraca, maluco! E a crítica adorou ele. E eu, sou um cara que não sou fã de Star Wars, eu gosto muito desse filme. Eu também gosto. Eu acho esse filme redondinho, cara. Não precisa ser piada, eu não posso falar sério. É, tá, uma coisa é verdade, a gente tem que começar a reparar que esse filme é um Ctrl-C, Ctrl-V de Uma Nova Esperança. Ele tem os mesmos elementos, o lance do droide, o lance da Estrela da Morte, o lance do Jedi Escondido, o lance dos jovens ver o mentor morrendo lá, o Ben Kenobi no primeiro filme, e aqui a gente vê o Han Solo. Cara, o filme inteiro é feito na base do filme original, só que ele é bem feito. E ele é divertido, ele funciona pra mim. Ele não é inovador, ele podia ser uma coisa memorável e fodona, ele não é este, mas ele é legal. Muito bem. Eu acho que ele funciona bem. A Disney tinha um objetivo claro com esse filme, que era agradar os fãs antigos e conquistar novos fãs. Eu acho que esse filme não conquista novos fãs, porque eu acho que ele ainda se ancora demais nas histórias antigas, entendeu? Então eu, que sou um cara que não gosta de Star Wars, quando eu vejo que aparece o Han Solo, aparece o Luke, aparece a Leia, cara, já me brocha, entendeu? Porque daí eu vejo, putz, de novo, cara, porque não fizeram uma parada nova. Mas esse filme aqui é muito bom. Eu não sei se ele conseguiu novos fãs. E eu acho que... Deve ter conseguido. Eu acho que ele conseguiu... Pô, a Belé teria de mais de 2 bilhões, meu irmão, eu acho que conseguiu, hein, captar. Até eu que não gostava também, curtia pra caramba, tá ligado? Eu também. O que que foi? O que que é que você tá apontando? Eu não tô entendendo, gente. Vocês conseguem entender o que que ele tá querendo? Fala pra mim. O que? Pula. Pula, pula. Pula, pula. Garoto, você é uma cama, garoto. Gostoso. Receitinha de bolo. Delicinha, entendeu? Deu certo. Mas, pra continuação, a Disney queria algo novo. Queria expandir o universo. Queria criar novas histórias. Queria criar novas linhas, entendeu? E aí surgiu Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Hum. E foi dirigido por Ryan Johnson e escrito por ele também. E aqui, velho, a gente percebe que ele teve controle quase que absoluto do projeto. Ele poderia mudar as coisas, ele fazer o que ele queria. E ele, sei lá, eu acho que... Caramba. Que recebeu umas dicas ali da Disney, mas ele meio que escreveu o roteiro do jeito dele mesmo. E, cara, esse cara era famoso por ter feito Looper, que é um filme que eu gosto bastante, e por ter feito, talvez, o melhor episódio de uma série de televisão? Hum. Talvez. Que é o Osimandias do Breaking Bad. Todo mundo achava esse cara foda. Sim. E, mano, esse cara ia entregar uma coisa incrível, né? É verdade. É. Quer dizer, às vezes não. E Os Últimos Jedi se passa logo após se despertar da força. É que a gente vê que a Primeira Ordem continua perseguindo os rebeldes, e, cara, no início do filme já tem uma batalha muito louca envolvendo cargueiro, envolvendo nave, explode um monte de coisa. O Paul Dermann se mostra um merdeiro, porque ele tem que respeitar as ordens dos generais, mas ele não quer respeitar nada. Ele desliga o comunicador e vai fazer merda, entendeu? Ele é merdeiro. E aí, o que acontece? A Leia acaba se ferindo nessa história, cara. Eles acabam sofrendo um revés, perdem vários pilotos da maior. Filho, fica quieto aí, filho. Ai, meu Deus do céu. Treta. E a nave onde a Leia tá é atacada, ela fica muito ferida e tem que ser afastada. E aí, quem... Peraí, tu vai pular que ela usou a força pra voltar pra nave? Ah, ela usa a força pra voltar pra nave. Caralho, mano. A gente ouviu por toda a saga de Star Wars que a Leia também era poderosa na força e a gente nunca tinha visto ela usar o poder. E aqui ela usou naquela cena de CGI horrorosa. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar que tá tudo errado. E como a Leia tá ferida, a próxima na linha de sucessão é uma tal de Roldo, uma almirante que é poder... Caraca. O que que é, Guilherme? Não vai abrir. Não vai abrir isso aí, cara. Não vai abrir. Filho, por favor, sai. Caraca, tá difícil. Sai, não dá não. Sai. Sai, sai, sai. Não dá isso aqui. Não dá chato. Sai, sai. Não, não, não. Sai, sai. Natália. Ah, caraca. Duas horas depois... Caraca, dentro da parte da tarde, meu irmão, que ele tá assim, mano. poderosíssima lá dentro. Ela chega com o seu cabelo roxo e começa a falar assim, ó, nós vamos fazer o nosso plano aqui porque a primeira hora que tá atrás nós temos que continuar andando. Deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Só que o plano dela é fugir, né? O plano dela é sair pela tangente, não é suave. E o Paul Dermaron é merdeiro, mas ele meio que sente o cheiro da merda também. E ele chega e fala assim, cara, isso aqui não tá muito bom. Você não quer fazer um plano melhor, não? E ela, cara, quem é as tu? Quem é as tu pra vir me questionar? E aí o Paul decide que ele mesmo vai fazer um plano porque ele é merdeiro, ele se junta com o Finn, se junta com o BB-8 e se junta com uma piloto chamada Rose que eles encontram lá. E aí ele decide que ele vai fazer o plano dele mesmo e adivinha o que que é esse plano? Adivinha o que que é o plano? Eles precisam desativar um escudo pra destruir uma grande estação espacial. Uou! Que demais! Enquanto isso, corta pro planeta lá que o Luke tá, a Rey aparece, entrega o salve de luz pro Luke e lá no outro filme a gente meio que falou o que que vai acontecer agora? A gente ficou com aquele sentimento de cara, mas o que que acontece depois disso? E daí o Rian Johnson querendo se mostrar um grande jocoso, ele faz o Luke pegar o salve de luz e jogar pra trás. Porque ele quer mostrar, cara, sabe o que ele quer mostrar? Que o Luke é um cara, aquele cara que tinha esperança na humanidade, um cara que tinha fé, ele deixou de ter. Ele não acredita mais nos Jedi, ele não acredita mais na resistência, ele é o cara que desistiu, entendeu? Porque a parada é o seguinte, o histórico do Luke é que ele treinou o Kylo Ren quando ele era o Ben Solo ainda e ele percebeu que o moleque era muito poderoso, ele queria transformar esse moleque num grande Jedi, só que com o passar do tempo no treinamento, ele começou a perceber que o moleque tendia um pouco pro lado negro, o moleque tinha aquele cheirinho de merda que o Anakin tinha, lembra? E daí ele falou assim, mano, eu vou ter que parar com isso, então ele chegou na cabana do Kylo Ren quando ele dormia e foi querer matar ele e nesse momento ele existiu, só que cara, quando o Kylo Ren acordou, ele viu o salve de luz, o Luke Skywalker parado, o que que ele pensou? Vai matar, o velho vai matar. Que loucura! Então ele se defendeu, deu uma treta e desse momento até o que a gente tá vendo agora, o Kylo Ren, que era o Ben Solo, ele virou esse cara com muito ódio dos Jedi, com muito ódio do Han Solo, é por isso que ele matou o Han Solo, é por isso que ele tentou matar a Leia, porque cara, ele quer virar o demônio, entendeu? Então pra ele não é o demônio, né? Pra ele o demônio é quem tentou matar ele. Mas tu se bota no lugar das pessoas, né? E isso é uma das coisas que os fãs mais detestam nesse filme, né? Esse fato do Luke ter mudado de um cara cheio de esperança, que representava a esperança, pra esse cara que simplesmente perdeu a esperança no meio do treinamento e tentou matar o discípulo dele, né? Cara, uma coisa que o Mark Hamill falava nas entrevistas é que esse personagem não é o Luke. Quem é esse cara? Ele até pode ser a visão do Ryan Johnson de quem é o Luke, mas ele não é o Luke. Quando tu pega e vê a trilogia clássica e vê tudo que o Luke fez, cara, ele acreditou que o pai dele era bom até o final. Depois de tudo que o pai dele fez, ele ainda continuava acreditando que o Darth Vader tinha a salvação. E daí ele veio pro moleque que não fez nada de errado ainda, mas só porque tem cheirinho de merda, ele vai matar, velho. Faz sentido isso pra ti? Não. Isso não faz sentido. Eu só tenho que concordar que não faz sentido. Isso é cagar em cima do personagem e limpar o papel com a merda em cima do personagem e espalhar. E nisso a trama se divide em três arcos. Primeiro tem a Rey tentando aprender com o Luke, o Luke não querendo ensinar. Daí aparece lá o Paul D'Armeron tentando ver o que tá acontecendo com a nave. E daí corta pra uma parte que é lamentável, que é o Finn e a Rose vão até um planeta chamado Cantobite, porque lá tem um cara, um Master Code, o cara que vai conseguir... Isso é o Robot. Isso. É o cara que vai conseguir quebrar o bloqueio daquela nave da primeira ordem e eles vão conseguir destruir, entendeu? E daí tem toda uma trama dele chegando no planeta que é tipo um cassino, eles vão encontrar um cara que tem uma rosa e que deveria ser o lã do Carissa. Esse personagem, quando foi escrito, só pode... Caraca, gente. Pera aí rapidinho. Que negócio... Que que é, Guilherme? Meu Deus do céu. Cara, eu vou ter que terminar a live por causa dele, cara. Caraca, Guilherme. Olha, eu vou te contar. Tá difícil. Tá ali, filho. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Atrás da porta, Guilherme. Pera ali. Pega, por favor, e sai. Não, lá, brincar de fora. Vai lá pra fora. Vai, filho, brincar, vai. Pelo amor de Deus. Poderia ser o nome do Carissa. Mas quem que ele é? É um Zé Ninguém lá. Um Zé Ninguém ou whatever. Caraca, mano. Eles vão tentar chegar no cara, eles estão presos porque estacionaram no lugar errado, vão parar no meio da cadeia, encontram um cara novo, um personagem do Belice do Outoro, que é um cara que fala, olha, eu posso ajudar vocês. É só me pagar bem. E o que que ele faz? Decide ajudar ele e daí eles começam numa grande aventura, uma sidequest nesse planeta envolvendo uns bichinhos que estão lá, que parecem uns cangurus, uns cavalos, sei lá eu o quê. Cara, é muito ruim. Sério, mas é muito ruim. É muito desnecessário. Não serve pra nada, velho. Tô com vontade de cortar isso aqui do filme inteiro, velho, porque é uma perda de tempo, é muito chato. Chato pra cá! E daí eles se juntam e vão lá salvar a rebelião. Enquanto isso, a gente vê o que realmente importa, que é a Rey e o treinamento dela. Depois de várias conversas, o Luke fala vou te ajudar, tá bom? Vou te ajudar uma mão. Eles começam a conversar, só que enquanto isso, cara, o cara Rey chega na mente da Rey e consegue conversar mentalmente com ela. Ele tem tipo um elo, uma conexão. E a gente meio que pensa será que eles vão ser um par romântico? Será que vai rolar beijo na boca? Eu até cheguei a achar isso também quando eu vi a primeira vez, porque tava muito envolvente, assim, sei lá, não sei se é essa palavra. As cenas deles dois quando apareciam, mesmo que mentalmente, né, ela distante dele, distante dela, mas meio que dava a entender que os dois iam ter alguma coisa ali, sei lá, de relacionamento, talvez sexual, não sei. Ou, de repente, seria alguma coisa no estilo 300 lá, aquele do segundo filme dos 300, né, que o cara é inimiga daquela mulher lá que aparece pra lutar contra os 300 lá, os caras lá, sei lá, não se espartando não, mas enfim. Mas tem uma hora do filme que eles vão e fazem o lesco-lesco lá e no final eles lutam entre si e se matam, enfim. Eu acho que seria uma coisa parecida, sei lá. Mas não acontece isso porque o Luke aparece nesse momento, daí fala para com isso aí, se dá treta. E daí a Rey questiona ele sobre o que aconteceu, ele se mostra um cara mais fodido ainda do Luke, explica a história toda pra ela e, cara, depois de tudo isso a Rey fala eu não vou mais ficar aqui com o Luke que o Luke não vai me ajudar. Eu desisto desse velho louco. Eu desisto desse velho louco. Ela entra na Melena Falcon e sai vazada enquanto o Luke fica lá sentado decepcionado. E é o seguinte, o plano da Rey é tentar salvar o Kylo Ren. Ela acredita que tem a bondade dentro dele, assim como o Luke acreditava que existia bondade no Anakin. Ela vai até lá, ela vai até a base dos caras para tentar salvar o Kylo Ren, para tentar converter ele para o cristianismo. Chega lá, o que ela encontra? Encontra o Snoke, o Sidious, encontra o Kylo Ren e, cara, uma cena muito parecida com o Return of the Jedi e eles conversando e ela falando assim, ó, eu vou salvar o cara e o Snoke falando, não, ele é meu já. Nossa, que bicho horroroso. eles trocam umas farpinhas lá, Kylo Ren fala uma coisinha, Rey fala outra. Mas, quando chega na hora do vamos ver, quando o Snoke fala assim, Kylo Ren, mata a menina então, seu bosta. O que ele faz, cara? Ele usa a força. Ele usa a força, ele usa toda a força dele, ele quase se beida, cara. Mas, na verdade, ele queria, era pegar o sabre que estava do lado do Snoke e matar ele. E aí ele mata o Supremo Líder Snoke em vez de matar a Rey, cara. Ele marca um cocô no chão assim e a partir desse momento o Snoke estava cheio de guardas em volta e os guardas vêm e dizem pra caralho mataram o meu chefão. Vamos matar esses dois. O que eu faço? Eu me demito. Não, pera. Não posso me demitir assim. Preciso continuar lutando. Não tenho contrato. E aí começa uma luta que é muito mal coreografada, é muito ruim, cara. que cena. É ruim, é ruim. Essa cena é ruim. É bonita. É vermelha, é mais ridícula, velho. Se fosse uma foto seria bonita. E daí ficou tudo vermelho. Cara, tem vários vídeos na internet. Os caras ficou quase invisíveis, né? Porque o salão era vermelho, o ambiente era vermelho ali no todo, né? Talvez a câmera também, o efeito da câmera tenha avermelhado mais ainda a situação. Os caras ainda vão e botam a roupa de vermelho e ficou parecendo que eles estavam lutando contra, sei lá, uma espada que não tinha ninguém segurando, sei lá, enfim. Eles pegam a cena e começam a paralisar como não faz sentido. Tem uma hora que o cara tá chegando aqui pra bater e ele percebe que a atriz não tá levantada como ela deveria estar. Então o que ele faz? Ele pega e bate o negócio por cima dela, né? porque não quer acertar ela, né? E daí mais uma vez eu digo, se pega o dinheiro desse filme aqui e dá na mão daquele cara que fez a cena do Obi-Wan versus Darth Vader foi um filme, o que ele ia fazer? Cara, ele ia fazer uma cena incrível porque isso aqui podia ser incrível, tava bonita a cena. Mas não foi bonita. Deu aquela batalha, eles mataram todos os soldados e aí depois o Kylo Ren chega pra Rey e fala assim, meu, vem comigo. Vamos governar a galáxia. Eu e você como dois, sei lá o que, porque eles não falam, né? Ele fica naquela incerteza. Ele é um adolescente nervoso. Ele tá nervoso, ele não sabe como chegar, né? Ele é DP. Mas ele mete ali a possibilidade, entendeu? Só que ela já corta ele de cara. É, e dá uma batalha, eles brigam pelos sábios, sabe? se parte. Enquanto isso que acontece é uma coisa incrível porque aquele cara, o Master Code, é um cabice robot. Isso aí, rapaz! Ele chega lá na nave da primeira ordem e consegue desativar a parada e fala, uhul, vamos destruir essa nave. Só que o quê? Ele traiu o Paul e o Finn, cara. O Paul e o Finn, não. O cara e o Finn e a Rose. Ele trai a galera e daí eles prendem todo mundo. E daí aquela mirante Rode lá que tava escondendo o plano falou, ah, não quero falar. Mano, elas mostram uma pessoa muito inteligente, que ela tinha um plano na cabeça. Ela queria evacuar todo mundo pra depois pegar a nave grande que eles estavam mirando e acabar com ela, entendeu? O que que ela faz? Ela queria se sacrificar pela causa, entendeu? Ela pega, liga o Hyper Drive, chega nas naves da primeira ordem e sai tudo. Enquanto isso, tá lá o Kyra Ren brigando com a Cod. Mano, na moral, essa parte aí, eu me lembro. Eu lembro de ter voltado acho que umas duas vezes ou três no máximo pra ver essa cena aí da super velocidade arrasgando a outra nave gigantesca lá e as naves atrás, tá ligado? Não, vou até ver de novo aqui com vocês, peraí. Peraí, fiz besteira, peraí, 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 peraí. Ó, se liga só. Chega nas naves de cá, pela causa, entendeu? Ela pega, liga o Hyper Drive, chega nas naves da primeira ordem, distrai tudo, enquanto isso, tá lá o Kyra Ren brigando com a Cod, tava enrolação, eles vão parar no planeta de sal. Adorei essa identização. Todo mundo no planeta de sal, rebeldes escondidos, primeira ordem, tentando chegar nos rebeldes. A gente achava que era o planeta de gelo, mas, felizmente, a resistência de um soldado especialista que soube dizer o que era a parada. É verdade, essa cena é muito importante pro filme. Salto. Foda-se, meu irmão. Tudo isso me deixa puto e me deixa com vontade de morrer, mas uma coisa eu gosto desse filme, que é a cena em que o Yoda aparece de novo e conversa com o Luke, fala, vai, o Luke, tu ainda é tanso, né, mano? Tu ainda acredita nessa parada errada? Vem aqui, vamos conversar. Passou tantos anos, continua burro. Meu Deus. Caralho, não aprendeu nada. Eu gosto desse diálogo porque tem tudo a ver com o Yoda e o personagem. É condizente, faz sentido, entendeu? Mas o resto é muito chato pra mim, eu odeio. Não, mas pera aí que o filme ainda não acabou. O pessoal tá lá no meio do sal. Que é o sal? Aí a primeira ordem começa a atacar. Aí tem uma cena em que o Finn tenta se suicidar e a Rose se mata pra salvar o Finn e depois eles dão um beijinho porque a Tia Lala morre. Bom. Ah. Por favor, vai fazer sentido com o personagem, ele vai se sacrificar e finalmente ele vai ficar bom, mas o que a Rose faz? Impede o bicho de morrer. Que cagada. Depois de a Rose fazer essa baita dessa cagada, tudo parece perdido e quem surge pra salvar os rebeldes, Luke Skywalker. Ele aparece lá no meio e aí o cara no meio fica pistola, perde o controle. Pistolinha, olha lá, o pai tirou o controle do videogame. Mata, mata ele, gente. Fica maluco, diz assim, eu vou matar, vou matar, atira, mete só a bala dele, mata, ele começa a dar um monte de tiro, ele desce pra pegar o Luke com o sábio de luz e aí a gente descobre que aquilo lá é uma projeção para os rebeldes ganharem tempo, o Luke só foi lá meter uma projeção e falou, deixa eu fazer esse otário de otário e fez. Cara, essa cena é muito boa, mas quando a Rey olha lá no riozinho e vê a nave dele afundada, o X-Wing afundado, eu achava tanto que tem uma cena que o Luke ia tirar a nevezinha, entrar na nevezinha e lá salvar a galera, ele mandou projeção que é uma coisa da mãe sábia de fazer, mas não é o que eu queria ver, entendeu? Entendi, excelente definição. Mas funcionou, foi tempo suficiente pra o Rey chegar no planeta com a Millennium Falcon e usar a força que agora parece que ela, nossa, ela desevoluiu muito rapidamente, porque agora ela usa a força valendo assim. E ela consegue levantar um monte de pedra e libertar todos os rebeldes e todo mundo escapa de lá enquanto o Kylo Ren fica fazendo o que? Chorando. Ah, vou matar todo mundo! Tô bolando! Nossa, gente, uma coisa muito importante, porque o Rian Johnson, bastando estragar o personagem do Luke, ele resolve matar ele também. Então eles fazem ele lá no planeta dele desaparecendo. Uff, morreu. E assim morre o Luke também. Star Wars, O Último Jedi foi bem na bilheteria, só que cara, se pensar que o outro filme tinha feito 2 bilhões e pouco e esse aqui fez 1.3, 1.4, deu uma queda considerável, né? Só que assim, fez grado pra caramba. E cara, quem amou esse filme aqui, de coraçãozinho aqui, foi a crítica. A crítica amou que o Rian Johnson fez com os personagens, essa desconstrução de Star Wars, eles amaram, acharam isso incrível. E os fãs? E os fãs? E os fãs? O cara que é fã? O fã não gostou muito. Teve fã que falou, é a dureza mudança, é divisível esse filme. É bem divisível, tem muita gente que adora esse filme e muita gente que odeia. Eu não tô no time do pessoal que odeia. Eu acho que tem coisa que se salva ali e coisa que é bacana, mas tem coisa que me irrita, entendeu? Eu não sou o cara que vai lá no Rotten Tomatoes e dá zero pro filme porque não gostou. Eu sou o cara que vai lá e dá um seis porque é uma nota que eu acho que ele merece, entendeu? Entendi. Eu como que não sou fã, não tenho todo esse apego com os personagens e tudo mais, eu achei ele um filme ok. Eu acho o Despertar da Força um filme bem mais legal, bem mais legal de assistir. Esse aqui, aquele trecho do Finn e da Rose, ele me deprime, ele me deprime, ele me bota pra baixo de verdade, parece o Zewalk, sabe? Eu me pego, eu só penso nisso quando eu lembro desse filme, eu lembro disso. O personagem do Benício Doutor é uma das piores coisas que eu já vi na carreira do Benício Doutor. Eu acho que ele nunca fez um papel tão ruim. É, ele fez um papel que tanto faz como tanto fez, um personagem que daqui a pouco desaparece, que sumiu. O Voldemar, eles fazem ele ser um idiota porque tem toda essa trama da, ai, por que tu tá questionando as ordens da Holdo? Porque é o que os rebeldes fazem. Se ele seguisse ordens cegamente, ele seria um Stormtrooper, não seria um rebelde. Né? Faz sentido. Ele tem toda a razão. É verdade. Tem uma parada que também incomodou muitos fãs que foi o fato de a Rey não ser filha de ninguém. Porque aqui chegou um momento que o Kylo Ren fala assim, ó, sabe quem são teus pais? Ninguém. É um cara que catava lixo, bebia e é uma mulher que fazia sei lá o quê. Eles não são ninguém, isso não é importante. Cara, eu tenho certeza absoluta que o filme que vai lançar agora, que vai lançar hoje, inclusive, ele vai explicar que ela realmente tem um parentesco forte. Ele vai ignorar isso aí que o Rian Johnson fez, tá? Eu acho que sim, mas tu acha ruim isso aí dela não ser filha de ninguém? Ah, eu não acho ruim, mas eu também não me importo, cara. Eu também não me importo, eu não acho, eu não sei por que as pessoas são tão chatas com essa parada, velho. A ideia, a ideia de que a força pode estar com qualquer um e não depende da linhagem, eu acho legal. É bom. A gente já viu isso no X-Hu lá em Rogue One, melhor de Star Wars, e foi legal. É bom. Só que o que me irrita nesse filme aqui é o que ele quis fazer, ele quis dar uma desconstruída, entendeu? Ele quis dar uma zoada em quem é fã de Star Wars. Eu não entendo ele fazer isso porque tem muito fã de Star Wars que é babaca. Mas, cara, o que ele fez com o Luke eu não acho bacana, eu não gosto dele ter feito o Luke ser um cara sem esperança, de que não é o que tem mais de nada, não é condizente com o personagem, entendeu? Não, realmente. Então é por isso que esse filme que vai lançar agora eu não tô muito no hype. É, eu tô no hype porque é Star Wars e eu amo Star Wars, mas preocupado. Todo mundo que tá vendo o vídeo agora vai falar, eles vão falar dos Rebels, eles vão falar do Clone Wars, eles vão falar dos jogos, cara, a gente não vai falar de nada. Porque o canal P.U.E., sério, ficou tanto tempo nessa saga e são tantos filmes que a gente não tem como entrar nisso aqui. Foi difícil pra mim. Foi difícil pro Léo, o Léo, o cara, na boa, essa saga só existiu porque eu enchi o saco. Então, assim, não vem querer pedir mais coisa porque não tem como. Se você quer mais coisa, sei lá, se esse vídeo aqui bater 200 mil likes, a gente faz, tá? A boa de ser. Não, pô, deixa as pessoas terem esperança, cara. Tu tá parecendo o Luke. Tu não tem mais esperança nas coisas, cara? Tem que ter esperança. Se o povo quer, tem que ter. É assim que o P.U.E. trabalha, entendeu? Quantos likes tu quer? Ah, muitos. Muitos likes, galera. Vamos lá, 80 mil, 90 mil. 80 mil likes. Sim, a gente fala de Rebels, a gente fala de Clone Wars, tem um novo filme que vai sair também. Star Wars é gigante, né, cara? É gigante, tem muito livro, tem muita HQ, cara, o universo expandido que eu acho bobíssimo. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, velho! Cala a boca! Tá, não, parei. Não vou terminar no insulto, tá? Star Wars é a maior saga de todos os tempos. É super, hiper, mega relevante pro cinema. Mudou muita coisa, cara. Mudou o jeito de fazer cinema, mudou o jeito de fazer feito especial, mudou o jeito de remunerar diretor e ator, cara. Mudou tudo, velho. Star Wars é um arco, cara. É muito importante. O Leo começou assistindo esses filmes aqui a contra gosto. ele não queria fazer a saga, mas pergunta pra ele, depois que ele viu todos, ele até tá com uma camiseta agora. Olha aqui, eu comprei essa camiseta, cara. Eu comprei essa camiseta, tem noção disso? Então tu vê que Star Wars ele realmente tem um poderzinho especial, ele tem uma força. Só que, cara, pra terminar isso aqui de maneira majestosa, a gente tem que elencar os melhores e piores. E são 11, 215 filmes? Então vai demorar um pouquinho. Tá, já vou falar logo, eu não lembro de todo o filme, todos os filmes, assim, nos mínimos detalhes, tá? Se eu fosse um fã, de repente teria visto umas 300 vezes todos os filmes de novo pra poder lembrar de pequenininho por pequenininho. Não vai ser o caso que vocês vão ver aqui. Ah, vou tentar lembrar aqui nesse ranking que eles vão colocar. E aí eu vou falar se eu concordo ou não. Se eu lembrar, né? Ainda tem isso, vamos ver. O Léo vai falar a lista dele, mas ele se importa tanto com Star Wars que ele esqueceu os filmes. Então eu vou fazer primeiro que daí ele seguia, entendeu? Eu vou anotar. Anota aí na casa da cabeça. O melhor de todos é o Império Contra-Ataca, tá? Melhor de disparado, sem comparação. Depois tem o Moral e Esperança, depois pra mim tem A Vingança do Sith, depois pra mim tem Rogue One, depois tem O Retorno do Jedi, daí pra mim vem O Despertar da Força, e daí vem O Last Jedi, que é o Zústimo do Jedi, depois vem Ataque dos Clones, Han Solo, e uma... A Ameaça Fantasma é o pior de todos. Pior do que Han Solo? Pior do que Han Solo. Pior do que Han Solo. Império Contra-Ataca vem O Despertar da Força. Não, nesse caso aqui eu acho que eu já colocaria aqui... Embora eu tenha falado que concordo esse aqui em segundo lugar, mas na verdade eu colocaria o 3 em segundo lugar, e esse daqui em terceiro. Muito bom também. Depois do Despertar da Força vem o Star Wars original, Uma Nova Esperança. Amém. Depois de Uma Nova Esperança... Ai, me perdi nas contas. Pera aí, pera aí, vai dar tudo certo. A Vingança do Sith. Depois de A Vingança do Sith, aí começa a apertar o meu filtro. Aí eu já começo a ter dificuldade. Retorno do Jedi? Eu vou ter que botar o Retorno do Jedi, entendeu? Mas é um filme que eu não gosto nem um pouco. Deu Han Solo? Não, cara. Vai com calma. Han Solo é por último. Han Solo não, porque o episódio 2 é melhor do que Han Solo. Aí depois... Ih, rapaz! Ó, é o seguinte, eu coloco o episódio 2, o episódio 1 e Han Solo no lixo. Tá bom. Feito. Acabou, gente! Acabou! Finalmente! Acabou essa... Então é isso, pessoal. Se você acompanhou essa odisseia no espaço da gente falando sobre esses filmes, por favor, dá um like. A gente sofreu demais sobre esse vídeo, porque os filmes tem muita coisa pra falar e eu queria poder falar por horas, mas não dá porque lá não deixa. Então, cara, se você gostou, dá um like. Comenta aqui quais são os melhores e piores pra você e o que mais, Léo? Você também pode deixar um comentário dando sugestões de sagas pra gente fazer. Deixa aqui o seu comentário e depois que você fizer isso, segue a gente nas redes sociais, me segue, segue o PeeWee, segue o Miguel, ouve o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Tem que ouvir. Edu, que tá cada vez melhor. Tá cada vez melhor, tá cada vez crescendo mais o Spotify. Ouve lá, se inscreve, apoia, dá força. Dá força. O outro já foi embora, entendeu? Com tudo isso, você dá força pro PeeWee. E a gente é uma boa... Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! E aí, gente. Esse daí foi o PeeWee trazendo aí a outra última parte, né? Que seria a última parte, mas pelo visto parece que não, porque ele já tem aqui a... A parte 5, né? Seria a última parte, mas enfim, eu acho que é do filme novo. Eles fizeram há dois anos atrás esse vídeo aqui, né? Esse que apareceu aqui era a parte 5, mas enfim, nem sabia, né? Mas, pô, cara, até onde eu assisti Star Wars com vocês eu gostei. É claro que teve uns melhores do que os outros, mas pra mim, na minha humilde opinião, eu ainda acho que o... A Vingança dos Sith, que é o número 3, ainda é o melhor, porque foi o primeiro filme de Star Wars que eu assisti, tá ligado? Foi o primeirão, o primeirão mesmo. Então... Opa! Caraca! Apareceu o Superchat 19 centavos? Obrigado aí. É... Foi o primeiro filme que eu assisti, tá ligado? Então... Pô, foi uma das coisas que me marcou muito, porque eu não vi aquele filme o número 3 uma vez. Eu vi mais 5 vezes contando com a live, tá ligado? Então eu gostei muito daquele filme. Mas eu sei que vai ter desconrodão de mim, vai falar que o Rogue One é melhor. Enfim, gosto pra caraca de Rogue One. Eu gostei muito, realmente eu gostei de Rogue One, tá ligado? Eu botaria ele em primeiro também em segundo lugar, tá ligado? Um, três, quatro... e aí Ahahaha! Ahahahah!